Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relitário Que o artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Será a tela do Brasil em forma de aquarela Passando pelas cercanias do Amazonas Conhecer vastos seringais No Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Timor Caminhando ainda um pouco mais Reparei com lindos coqueirás Estava no Ceará Terra de Irapuã Tira a cebola e tupã Fiquei radiante de ameaça Eu vou lá só para lá ver este mês Diz que ele é um sucesso Então, todos estão convidados Já vem, ok? Até mais, abraço! Põe a Brasília! Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza e arquitetura Rediço de garoa pela serra São Paulo é grandeza, nossa terra O Leste, todo o Centro-Oeste Tudo é...